Mais de volta a uma hora e vinte e sete minutos, hora de mais um abraço ao Chapecó nesse mês de aniversário da cidade. Eu sou Maria Eduardo, tenho treze anos e eu abraço o Chapecó porque eu acho um lugar muito bom para morar. Parabéns, Chapecó, pelos seus cento e um anos. RIC TV Record. Todos os dias, abraçando o Chapecó e a sua gente.